Olá, você vai ver nesta edição. Plataforma de petróleo registra mais de 50 casos de coronavírus. Cidade de Macaé confirma a segunda morte por Covid-19. E campistas não respeitam as medidas de prevenção na tradicional feira do peixe. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril. O Jornal Terceira Via já começou. A Prefeitura de Macaé informou oficialmente o segundo óbito por coronavírus no município. Trata-se de um idoso com mais de 60 anos. A vítima estava internada em um hospital particular da cidade e veio a óbito durante esta madrugada. Macaé registra agora 16 casos confirmados de coronavírus e dois óbitos. Uma plataforma de petróleo entre o sul do Espírito Santo e a região norte do Rio de Janeiro registrou 53 casos do novo coronavírus entre os trabalhadores que estavam a bordo. A informação foi passada pela Petrobras para a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo. Dos trabalhadores infectados, nove desembarcaram na cidade de Anchieta, no sul do Espírito Santo e foram levados para um hotel de Vitória, na capital, onde estão em isolamento. No local, não há outros hóspedes que não sejam esses trabalhadores. Falando nisso, vamos atualizar agora os dados aqui no estado do Rio de Janeiro. Em campos, inicialmente, com dados da Secretaria Municipal de Saúde divulgados há pouco, temos 11 casos confirmados, mais dois, já que tínhamos nove ontem, 20 casos suspeitos em campos de covid-19 e 31 casos descartados. No estado do Rio, no total, temos 2.216 casos confirmados de coronavírus e 122 mortes. Esses dois pacientes de campos que entraram hoje na lista já estão em isolamento domiciliar. Todos os pacientes confirmados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, seis homens e cinco mulheres, têm idade entre 26 e 65 anos. E os 20 casos suspeitos aguardam o resultado do exame pelo laboratório central, o LACEN. E mesmo com a pandemia, a tradicional Feira do Peixe de Campos aconteceu hoje na Praça da República, atrás da rodoviária do centro. Este ano, a recomendação é que os consumidores façam suas compras de modo a evitar as aglomerações. Mas a nossa equipe de reportagem flagrou uma situação bem diferente. Com produtos frescos e de qualidade, a Feira do Peixe, edição especial da Semana Santa, atraiu dezenas de pessoas à procura de preços acessíveis. Os pescados, alimentos tradicionais na mesa dos brasileiros, podem ser achados nos valores que variam de 10 a 50 reais. A Feira do Peixe aconteceu nesta quinta e acontecerá também nesta sexta-feira santa, das 7 da manhã às 13 horas. Os temperos, verduras e legumes foram algumas das opções escolhidas pelos clientes. Porém, os peixes são os mais procurados pelos consumidores. Com grandes filas, eles esperaram para pedir o pescado da sua preferência. Seja ele em posta, inteiro ou filés, do jeito que o cliente pedir, a barraca da dona Almenir, mais conhecida como Lene, prepara. A gente capricha, bota no jeitinho, leva do jeito que quiser, só chega em casa, tem que lavar e temperar. Segundo ela, as vendas este ano caíram pela metade, mas estão trabalhando para conseguirem um retorno. Deu uma quedazinha por conta dessa pandemia, mas está sendo um movimento bonzinho, ainda dando para... vai chegar, se Deus quiser, a meta que a gente espera. Além dessas opções, a feirinha tem diversas variedades de alimentos. Podem ser encontradas frutas, bolos, doces em compotas e diferentes tipos de biscoitos. Para sair de casa em meio à pandemia do novo coronavírus, alguns clientes preferiram se precaver, utilizando máscaras e luvas, evitando assim o contato físico sem proteção com outras pessoas. São cuidados importantes que temos que ter nesse período todo, de cuidados com a saúde de forma geral. Nós sempre utilizamos aqui, embora seja a véspera do feriado, mas já está bem movimentada, já está bem instalada desde cedo. Porém, o que pôde ser visto foram barracas sem o distanciamento necessário. Alguns feirantes utilizaram máscaras e usavam álcool em gel, mas apesar dos riscos, a maioria não seguiu as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. No local, um representante do município apresentou um documento para a nossa equipe de reportagem, mostrando quais cuidados os feirantes deverão tomar. Neste documento, medidas como higienizar sempre as mãos, disponibilizar álcool em gel para os clientes, manter distância mínima entre as barracas de 2 metros e feirantes com idade acima dos 60 anos ficarem em casa, eram algumas orientações que nesta quinta-feira não foram cumpridas. No mercado municipal, local onde também os clientes podem encontrar esses tipos de produtos, quem chegava tinha dificuldade para fazer as compras por causa da grande quantidade de pessoas aglomeradas. E, diferentemente do que foi flagrado pela nossa equipe de reportagem, em nota, a Prefeitura de Campos informou que para impedir a propagação da Covid-19 na Feira do Peixe, esses feirantes estão sendo orientados por uma equipe da Secretaria de Agricultura a manter a distância mínima de 2 metros entre uma barra que outra, que a gente não viu, além de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70% antes de manusear os produtos. Alguns faziam isso, outros não. Também é indispensável, segundo a nota, a higienização dos utensílios e materiais utilizados durante o atendimento, ou seja, as balanças e os pesos. Os feirantes também devem oferecer aos clientes álcool em gel. Os agentes da Prefeitura fazem vistorias constantes nesse local e, a partir dos próximos dias, os feirantes também vão começar a utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, diz a nota. A Feira do Peixe vai continuar amanhã. E sobre o mercado municipal, a Prefeitura informou que está fazendo uma estratégia de logística para adequar essa situação de aglomerações no mercado, como horários estendidos, enfim, várias outras medidas vão ser tomadas e já estão sendo tomadas também, além das vistorias que já acontecem. O problema, gente, é o que a gente fala sempre aqui no nosso jornal. Não adianta ter medidas e medidas se as pessoas não têm bom senso de não ficar perto das outras, de não higienizar as mãos. Então, gente, já que tem que sair de casa, vamos sair, mas vamos manter a distância do próximo que está na nossa frente e não se aglomerar na hora de fazer as compras. E em entrevista, hoje, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, cobrou mais ação dos prefeitos no controle urbano. O governador não descartou a possibilidade de voltar a restringir os controles nas 30 cidades do interior do estado que já foram liberadas para o funcionamento normal do comércio nesta semana. Witzel também admitiu que não há respiradores em quantidade no estado e alertou que está difícil comprá-los. Segundo ele, hoje, o estado tem 400 respiradores, acessório que é fundamental para pacientes graves de covid-19. Wilson Witzel ainda defendeu que caso seja necessário apertar as medidas de isolamento, as autoridades policiais vão poder atuar em caso de descumprimento. E como informamos ontem, a Prefeitura de Campos recebeu seis novas ambulâncias. O prefeito Rafael Diniz esteve na Secretaria Municipal de Saúde para fazer uma vistoria e também distribuir esses veículos. Ambulâncias essas que já estão a serviço da nossa população para a gente poder prestar um serviço de saúde com mais qualidade, duas delas já direcionadas para o nosso combate ao coronavírus, tanto para o nosso CCC, que é o nosso Centro de Controle e Combate ao Coronavírus Municipal, e outro para o Manoel Cartucho, onde nós estamos fazendo um atendimento a toda a nossa população, os moradores em situação de rua. Duas delas, as outras, uma vai para o São José e a outra para o Saad, que é o nosso serviço de atendimento domiciliar. E as duas últimas ambulâncias estarão sendo entregues para um serviço muito importante que é o chamado TFD, Tratamento Fora Domicílio. Uma demanda antiga que cada ambulância pudesse ter duas macas e agora a gente oferta duas ambulâncias zero com duas macas em cada ambulância para o TFD ou tratamento fora domicílio. Ou seja, seis ambulâncias zero para garantir mais qualidade de vida no tratamento de saúde de toda a nossa população. E em tempo de quarentena, onde a maioria do comércio, das lojas do comércio de todas as cidades do estado estão fechadas, a Câmara de Dirigentes Logistas de Campos disponibiliza um cadastro de serviços de delivery que funcionam aqui no município. Esse cadastro já conta com mais de 100 estabelecimentos e profissionais que prestam esse tipo de serviço. O cadastro está disponível no site da CDL, o cdlcampos.org.br e vem sendo atualizado constantemente. Como resultado da operação Fique em Casa, voltada para orientação e conscientização nas agências bancárias de campos, cinco locais como estes foram autuados e uma agência recebeu recomendação para reforçar o controle da fila e também implantar uma barreira sanitária. As autoridades conversaram com os gerentes sobre a possibilidade de álcool em gel nessas agências, espaçamento nas filas, orientação aos clientes dos serviços que estavam sendo feitos e número de pessoas dentro do banco. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe será retomada aqui em Campos na próxima segunda-feira depois da suspensão dessa iniciativa porque as doses acabaram. A Secretaria Estadual de Saúde já enviou mais 18 mil doses. Nesta etapa da campanha, conforme orientação do Ministério da Saúde, Campos segue vacinando os idosos a partir de 60 anos e profissionais da área de saúde. É necessário apresentar documento de identidade e para os profissionais da saúde um documento que comprove a sua atuação profissional. A Vigilância Epidemiológica de Campos ampliou os pontos de vacinação, mas o horário será sempre entre 9 da manhã e 4 da tarde. Nós temos uma previsão de chegada de mais uma etapa, em torno de 18 mil doses a serem administradas para o paciente. Vai ser uma nova estratégia que nós estamos terminando de fechar, como ela acontecerá, visto que a partir do próximo dia 16 a gente inicia mais um grupo específico para vacinação, que ele contará com pessoas que são do sistema prisional e também aqueles que trabalham dentro desses sistemas, as forças de salvamento, os policiais, também os motoristas de aplicativos, aplicativos, caminhoneiros, eles entram nessa segunda etapa de vacinação, além de termos também a necessidade de finalizar o grupo de profissionais de saúde e também os idosos do município. Em Guarulis, além do centro Luluberda, no Jardim Carioca, haverá um ponto de vacinação lá no shopping Guarulis Plaza, em sistema de drive-thru e também para idosos e profissionais de saúde que chegarem a pé. Nesse sistema drive-thru funcionam também o CEPOP e a Fundação Rural de Campos na Pecuária. Continuam como ponto fixo de imunização a UBS de Morro do Coco, a UPH São José, a UBS Lagamar no Farol e também a UPH de Travessão. Bom, vamos agora conferir a previsão do tempo para o feriadão. Na região norte fluminense, em cidades como Campos, Macaé, São João da Barra, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também com muitas nuvens. Máxima amanhã de 27 graus e mínima de 21. e depois teremos no dia seguinte 27 graus de máxima e 20 graus de mínima. Agora a gente vai observar a previsão do tempo na região serrana, onde podem ocorrer pancadas de chuva. Municípios como Petrópolis, Nova Friburgo e Macuco. Teremos máxima de 26 graus amanhã e mínima de 17. E depois teremos 27 graus de máxima e também 17 graus de mínima. Dezenas de escolas da Rede Municipal de Campos já começaram a distribuir essa semana o kit alimentação para os alunos. A iniciativa visa suprir a carência da merenda escolar durante o período de suspensão das aulas em virtude da pandemia do coronavírus. No total serão entregues 53 mil kits a todos os alunos matriculados em uma das 236 creches ou escolas municipais. Para não haver aglomerações, os diretores estão entrando em contato com os responsáveis pelos estudantes para agendar essa distribuição. O primeiro lote foi entregue em sua maioria em creches e também em algumas escolas da região de Guarulhos. Outras entregas serão feitas nos próximos dias. Esses kits são compostos por alimentos não perecíveis. E nessa situação de pandemia muita gente teve que se reinventar. E diversos estabelecimentos comerciais tiveram que optar pelo sistema de delivery para que os consumidores solicitem produtos ou serviços por meio de telefones ou até mesmo pelas redes sociais, assim evitando as aglomerações. A nossa equipe de reportagem conversou com uma confeiteira que em meio a toda a crise e em plena Semana Santa buscou alternativas para se adaptar a esse novo modelo de mercado. Confira. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a economia criativa tem ganhado vez no mercado. A gente vai conversar agora com a Letícia Rangel. Ela é confeiteira há quase dois anos e neste ano resolveu se reinventar, fazendo ovos gourmet e também barras de chocolate recheadas. Letícia, muito obrigada pela sua participação no jornal Terceira Via. A gente começa falando de reinventar, não é isso? Buscar soluções em meio a uma crise. É isso que você fez? Sim. Como você falou, eu trabalho com bolos há um tempo e as confraternizações diminuíram bastante. Teve uma queda no ramo da confeitaria por não estar podendo confraternizar com a família. Viraram reuniões mais intimistas. Então, a Páscoa veio no momento certo para a confeitaria, para ajudar as confeiteiras a ganhar um extra nessa época de pandemia. E todo mundo está se reinventando e lançando várias opções para essa Páscoa. Uma das opções novas, além dos ovos gourmet, que já são uma tradição há um bom tempo, são essas barras recheadas, não é isso? Um diferencial que você está trazendo. Isso, eu acho super interessante, porque além de serem super deliciosas, elas são umas ótimas opções para presentear por ter um custo bem menor. Então, se você quiser dar mais, presentear mais de uma pessoa, às vezes você está em casa, não pode visitar aquele ente querido. Você presentear com uma barra, se fazer presente, mesmo ausente, nessa pandemia, é uma forma super legal de estar presenteando. A gente pode dizer que já superou sua expectativa, tanto pelo telefone, tanto pelas redes sociais. Com certeza. É a minha primeira Páscoa, então a expectativa, com certeza, sempre foi ótima, porém, estão sendo bem superadas. E o pessoal está gostando muito, está elogiando, falando dos sabores, são sabores super diferentes. Além de diversos sabores, são mais de cinco opções para o cliente, é a opção deles também não sair de casa, ou então de não ir a locais aglomerados para comprar o ovo. Então, é uma facilidade, não é isso? Uma comodidade de você estar pedindo pelo telefone e só estar retirando no local sem contato físico é muito importante nesse momento. Muito obrigada pela sua participação no jornal. Então, é isso. Nesse momento de crise que a maioria dos comércios, comerciantes e inovadores passam, é o momento de se reinventar e é isso que a Letícia fez. Fica a dica aí para quem também quiser se reinventar nesse momento. Volto com você aí no estúdio. Ok, Thais, eu já soube aí que os produtos da minha chará Letícia fizeram sucesso aqui na terceira via, então está aprovado. E a Prefeitura de Campos, através da Secretaria Municipal de Saúde, agora dispõe de um novo número de telefone para fazer o agendamento do teste do pezinho. O exame é oferecido para crianças recém-nascidas após as primeiras 48 horas do nascimento e até o quinto dia de vida. Através desse teste, é possível a identificação precoce de diversas doenças. Para fazer esse agendamento, basta a pessoa responsável ligar para o número 22 98179-3393 que um profissional da saúde vai proceder com o pedido indicando a data e o horário do teste. Esse teste é feito lá na Cidade da Criança que fica na Avenida 28 de Março no Parque Alzira Vargas, em Campos. O Jornal Terceira Via fica por aqui. Na segunda-feira, depois do feriadão, estaremos de volta a partir das 7 horas da noite e esperamos você. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho